Profecia se concretizando, uma corrida contra o tempo, mortes começando e muitos segredos podres se revelando, além da coroação do herdeiro impostor. A primeira temporada de House of the Dragon está acabando, só que a treta está só começando, então vem comigo entender os detalhes mais obscuros desse episódio que foi casca grossa demais. Galera, vocês sabem que falar inglês hoje não é nem mais diferencial, fala sério, hoje é praticamente um negócio obrigatório para todo mundo, tem que falar inglês, e olha que dica bacana agora, você pode estudar no Cambly, o Cambly é uma plataforma para aprender inglês de forma personalizada, e para qualquer idade, para crianças a partir dos 4 anos, adolescentes e adultos, todo mundo pode começar a estudar inglês hoje, agora, as aulas são particulares, ou seja, de professor para aluno direto, um professor para um aluno, com professores nativos ok, e os estudos são direcionados para os objetivos que você quer, específico para sua área de trabalho ou de pesquisa, ou para morar fora um dia, ou seja, você quer entrar lá, por exemplo, e só aprender a escutar melhor, de repente desenvolver a fala, você aprende assim, você vai estar conversando com um gringo, é maneiro demais, galera, se liga como é que é, dá uma olhada. No Cambly dá pra fazer aula 24 horas por dia, on demand ou reservando horário, e dá pra assistir pelo PC ou no app. E pra começar logo, aproveita então a Black Friday antecipada do Cambly. Quem chega antes tem 60% de desconto nos planos Cambly e Cambly Kids, e ganha um mês extra de graça. Galera, é muito bom isso, aproveita essa promoção porque tem planos a partir de 74 reais, mas tem que correr porque a oferta é exclusiva da pré Black Friday, que vai rolar até sexta-feira, dia 21 de outubro. Corre lá, usa o meu código e não perde essa chance. Aprende assim galera, te garanto que no próximo vídeo já vai estar começando a majá do inglês, vai por mim. E Nerd Transpeter é aqui. Galera, o episódio 8 terminou emocionante com a morte do Viserys, e a gente sabia que isso era o princípio de treta generalizada, ia começar treta né, mas o episódio 9 foi o mais cascudo que a gente podia imaginar, pelo menos eu achei assim, não sei vocês. Primeira coisa que chamou a atenção é que logo na abertura a engrenagem com a coroa do Viserys apareceu pela primeira vez se enchendo de sangue, reparou nisso? Tudo bem que era uma coisa de se esperar, a gente sabia disso, mas depois de toda a trajetória do personagem, e principalmente depois do último episódio, mesmo assim bateu a emoção de ver, né, de ver que até na abertura o race foi né, ou seja, realmente apagaram as luzes ali, e esse clima pesado da morte dele foi o que começou o episódio, mas não durou muito tempo. O jogo logo virou e as maracutais políticas e as manipulações vieram pra esburrar pelas janelas da Fortaleza Vermelha, então bora ver agora nos mínimos detalhes os acontecimentos e o significado de cada coisa que rolou no episódio 9. Metralha esse like agora e já comenta, tá curtindo demais? O que você achou desse episódio 9? Comenta aqui mais. Bom, a Alicent ficou sabendo que o Viserys morreu e já de cara ela foi fazer o óbvio, que é contar pro pai dela, só que o mais interessante é que mesmo a gente sabendo que a Alicent e o Otto tem total interesse na associação do trono pra essa casa Hightower, por um momento os dois estavam realmente tristes com a morte do Viserys né, a gente percebeu que bateu a Tristezanismo, uma bad. Você percebeu que até o urubu do Otto ficou de luto nesse começo? Isso é um detalhe muito legal né, porque deu profundidade pros personagens, porque no fundo ninguém é totalmente bom ou totalmente mal, Esse detalhezinho de segundos mostra que mesmo com todo interesse político em jogo, os dois de algum modo amavam o Viserys também. E o Viserys era um cara totalmente amável né, não tinha como não se gostar de um cara desse. A Alicent a gente já tinha certeza né, apesar de ter casado por ordem do pai dela, ela aprendeu a amar o Viserys. A surpresa mesmo foi ver que lá no fundo o Otto também tinha algum sentimento bom com o rei. Só que isso durou pouco, do nada o olhar dele mudou e perguntou quem mais sabia dessa notícia. Com um olhar o clima do Otto mudou, isso que é atuação né. E sabe porque que o Otto perguntou quem mais sabia dessa notícia? Como eu sempre digo galera, eu sempre falo pra vocês, nada com o Otto é a toa, aliás nada é a toa em nada né. Galera esse é o centro que vai movimentar todo esse episódio, que é informação é poder. Guarda isso, porque tudo vai girar em torno dessa frase agora. No caso do Otto, quanto menos pessoas souberem da morte do rei, mais controle ele teria pra manipular o que ele quisesse sobre isso. Tanto que essa informação foi segurada ao máximo né, a ponto de não deixar os Lordes saírem da Fortaleza Vermelha e a rainha que nunca foi, ficou trancada no quarto dela sem saber o que estava acontecendo. Tudo foi feito na encolha pra evitar que a Rhaenyra brotasse lá e impedisse a coroção do Aegon. Voltando pra conversa entre a rainha e o Lorde Mawner, pra gravar ainda mais a situação, a Alicent contou pro Otto sobre a profecia que o Viserys falou, que ela entendeu que o Aegon II deveria ser o próximo rei. O Otto chegou a mudar de postura, o golpe de estado está aí, aliás o golpe que ele já estava arquitetando, mas agora ele tem nas mãos uma desculpa, que era o último desejo do rei. O pequeno conselho foi reunido com urgência e o Otto transmitiu a notícia da morte do rei e o último desejo dele. E a surpresa pra gente e pra Alicent é que o pequeno conselho já estava articulando a sucessão do Aegon II. Mesmo assim, um dos Lordes ainda se posicionou contra a substituição do herdeiro. E realmente, né galera, tinha margem sim pra suspeitar de uma manipulação ali, lógico, né, pensa só. Se você é um dos Lordes do pequeno conselho, ok, você já vê uma mão do rei maquiando um golpe pelas costas dele. Daí quando o rei morre, vem a notícia de que ele mudou de ideia e a única testemunha era a mãe do novo rei. É muito estranho pra caramba, né, deu nem tempo de argumentar porque o Sir Criston Cole tratou de silenciar o véio pra sempre. Ali mesmo, na mesa do pequeno conselho. Parece que não é nada, mas essa foi a primeira morte da dança dos dragões, tá iniciada a sequência de morte. E o recado estava dado, né, quem fosse contra a rainha Alicent, estava condenado a virar presunto. E quando a gente achava que o caldo tinha engrossado tanto que podia, o Otto propôs prenderem a Rhaenyra e o Daemon. E se precisasse até executar eles, pra não gerar problemas pra sucessão do Aegon. Aí a Alicent foi brigada, entendi, né. O curioso é que ela realmente acreditou que o Viserys queria o Aegon como herdeiro, mas em momento nenhum ela quis que a Rhaenyra fosse presa ou morta. Quem tá afim de tomar providências drásticas é o Otto. No fim da reunião, o chefe da guarda se retirou, que foi uma fala muito profunda dele. Ele disse que a lealdade dele era pro rei, e na falta de um rei ele não tinha o que fazer lá. Isso foi um tapa de luva na Alicent e no Sir Crystal, né, tanto que eles ficaram com cara de bro ali. Daí o Otto e a Alicent começaram uma verdadeira caçada ao Aegon II, e nessa muitos segredos foram revelados. Primeiro que ele frequenta uma rainha de crianças, isso é bizarro, né. Um lugar de luta clandestina que põe os make-a-tréfezinhos pra lutar igual feras. Surreal, ainda bom que passa a cabeça desses escritores, mas vamos lá. E pra ficar ainda mais chocante, a série sugere que o Aegon tem vários filhos bastardos por ali. E o mais impressionante é que parecia que a Alicent e o Otto estavam do mesmo lado, né, mas com um objetivo diferente. Tanto que cada um deles colocou pessoas pra procurar o Aegon e trazer direto pra eles, e quem chegasse primeiro nele ia conseguir conduzir o Aegon conforme achasse certo. A Alicent queria uma parada mais diplomática com a rainha, e o Otto queria um banho de sangue pra prevenir uma guerra. Enquanto isso, o Otto já reuniu os lordes dos outros reinos pra saber da lealdade de cada um lá com o futuro do rei Aegon. E a parada já começou a ficar dividida, né. Nem todos os lordes aceitaram de cara essa substituição da rainha, que já era de se esperar. Só que o Otto botou pressão geral. Quem não se ajoelhou pelo novo rei já saiu dali conduzido pelos guardas. E mais pra frente a gente vai ver esse pessoal executado para garantir que ninguém avisasse a rainha. Sem fazer alarde, o Otto já se titiu à Fortaleza Vermelha. Ninguém entra e ninguém sai. No mesmo dia, a Alicent foi até a Rhaenyra pedir o apoio da casa Velaryon na coroação do Aegon. E daí vem mais um tapa de luva. A rainha que nunca foi já mandou uma voadora dizendo que a palavra da casa dela não era instável, né. Ou seja, uma vez apoiando a Rhaenyra, ela não ia voltar atrás. A Rhaenyra sacou que isso é um golpe de estado pra tirar a coroa da Rhaenyra, e é mesmo, né. Mesmo que a Alicent esteja inocente nessa história. Mas a Alicent jogou pesado com a Rhaenyra, né. Ela falou até do merecimento da Rhaenyra no trono no passado. Ela tocou numa ferida que nunca cicatrizou. Mas nem isso foi o suficiente pra dobrar a Rhaenyra, que agora era uma prisioneira dos Hightower, né. E como o core desse episódio é o poder a partir de informações, a missária tá na área, né. E mais por cima do que nunca. Galera, ela passou todos esses anos coletando os podres da família real. E agora ela teve a oportunidade de colocar as cartas na mesa. Foi a oportunidade que ela queria, né. Enquanto o Otto tava segurando o fato do rei tá morto, né, e só contou pra quem era conveniente pra ele. No encontro com a missária, ela já chegou na voadora dando as condolências pelo rei morto. Ela já mostrou que sabia tudo. Vocês entenderam a profundidade disso? Parece um detalhe bobo, né. Mas ninguém fora do controle do Otto tinha essa informação. Mas a missária, que nem tá lá na corte, já tinha. E ela fez questão de mostrar que sabe de muita coisa. Mais até do que o Otto poderia imaginar. E mais, ela própria escondeu o Aegon. E vocês acham que é por bondade, pra preservar o futuro do rei de ser mal falado? Nunca, né. Tudo é controle, tudo é poder. Mas daí mais uma surpresa nas entrelinhas. Em troca de entregar o príncipe em segurança, ela exigiu que acabasse com a rinha de crianças. Fala sério, né, quem é que ia pensar que uma mulher toda perigosa dessa ia pedir um preço tão nobre? Que é, né. Aliás, quando tem alguém nobre nessa série, a gente até pensa nisso. Aí logo depois do acordo com o Otto, o Aegon foi localizado e tentou fugir. E ele realmente tava no desespero pra fugir. Ele nunca quis a coroa, né, estava nítido desde que ele era criança. Já o irmão dele, o Aegon sim, né, esse sim, sempre teve ambição pra ser rei, sempre quis ser rei. E isso gerou uma tensão entre os dois irmãos o tempo todo nesse episódio. Mesmo que nas entrelinhas, a gente percebia isso. No fim, a Alysson ganhou a corrida pela captura do Aegon e agora ela colocou as cartas na mesa. Galera, foi a primeira vez que a Alysson confrontou o pai com maturidade. Aliás, ela jogou no ventilador o quanto ela foi manipulada por ele a vida toda. Isso pode até ter sido um reflexo da conversa que ela teve com a Haynes. De qualquer forma, foi a primeira vez que a Alysson tirou o pai dela do pedestal e foi fazer o jogo do jeito dela. E isso é legal. Até porque mesmo que ela desejasse o filho dela no trono, ela ainda se preocupava com a Hanyra. E o fofoqueiro de plantão, o Lord Larrysson, pé torto, dedurou pra Alysson que existe uma teia de traidores dentro do castelo, levando informações pra alguém de fora. E essa pessoa é o contato do Otto. Claro que ele tá falando da missária, né? Só pra vocês lembrarem, a missária é o contato do Otto há muito tempo. Foi ela responsável pela informação da noite que o Daemon levou a Hanyra pras aventuras picantes lá pela cidade, né? E chegou a hora do Lord Larrysson denunciar a artimanha do Otto pra Alysson. Que agora eles tão meio que competindo pelo controle das coisas. A Alysson precisava que o pai dela perdesse essa vantagem. Mais uma vez, galera, eu falei pra vocês, informação é poder. O curioso é que rolou uma parada doentia entre o Lord Larrys e a Alysson. Vocês notaram que ela teve que mostrar os pés e as pernas pra ele? Quanto mais ela mostrava, mais informação ele dava. E vendo o que ele faz no final dessa cena, fica mais do que claro que isso é um tipo de tara dele. E a Alysson aceitava isso, tava indo na dele, né? E na boa, tipo, é bem estranho ver a Alysson nessa situação, né? Já que até então ela sempre foi totalmente certinha, né? Carol, até careta mesmo. Esse é um segredinho podre dela que a gente não imaginava, né? E no fim dessa conversa estranha, ficou meio que decidido que o melhor era aniquilar a missária pra que a rede de informações dela não tivesse mais o que fazer lá dentro do castelo. Na calada da noite, a Hanys foi conduzida em fuga por um dos mantos brancos. Já tá nisto que ela tá do lado da Hanyra, e se ela ficasse ali, provavelmente seria executada também. Então ela foi levada em segredo, mas óbvio que essa folga não ia ser fácil, lógico, né? Nessa hora, King's Landing já tava em polvorosa. O povo não sabia de nada, mas a corte já tava lá com os preparativos pra coroação express do Aegon. No caminho pra coroação, o Aegon e a Alysson conversaram. E essa conversa demonstrou ainda mais o quanto a Alysson tá sendo inocente acreditando nessa profecia. Porque o próprio Aegon riu da cara da mãe dele e disse que o pai dele teve 20 anos, porra, pra revogar a decisão do trono e ele nunca fez. Realmente, né galera? Acreditar num velho delirante no último suspiro é força barra pra caramba, é querer muito acreditar na coisa, entende? Mesmo assim, pouco a pouco, a Alysson tá fazendo com o Aegon o que o Otto fez com ela. Ela tá conduzindo, manipulando o filho. Sabe? Teve apelo emocional da Hadag, enfim. É como diz aquele ditado, a fruta nunca cai longe da árvore. Quer dizer, a Alysson nunca é tão diferente assim do Otto. Vocês pensaram nisso? Mesmo que ela tenha uma postura mais pacifista, mais de boa, ela foi condicionada a ser a cria mesma do pai dela. E no fundo ela tem sim várias semelhanças com ele, ainda mais quando o assunto é manipular os filhos em nome do poder. Pô, o Otto é um baita do manipulador. Os sinos tocaram e o povo foi conduzido até o fosso dos dragões. Por isso a Alysson deu aquele sorrisinho, né? Se antes era perigoso, ela ia até lá pegar o dragão dela, agora ela foi empurrada pro melhor lugar do mundo pra ela conseguir a fuga. Quando o Otto começou o discurso pro povo, anunciando que o rei morreu e que queria que o Aegon fosse herdeiro, o povo demorou um tempo pra aplaudir. Foi estranho aquilo, né? Fica claro que juntou ali a surpresa da morte do rei e também a surpresa da notícia do novo herdeiro. Duas notícias que pegaram a galera surpresa. Porque pensa só, o povo foi dormir com o rei e com uma herdeira, e acordou com o rei morto e um novo herdeiro que nunca tinha sido considerado. Porra, estranho pra caramba. E a entrada do Aegon foi sofrível. Ele não tinha postura. Era só um garoto assustado que estava ali claramente contra a vontade dele. Ele não queria estar ali. Tinha até lágrimas no olho dele, você reparou isso? O Aegon estava o tempo todo com cara de perdido. Se ele pudesse, ele pedia socorro pra alguém tirar ele dali. Ele estava querendo ir embora. Mas não tinha o que fazer ali. Ele não tinha mais volta pro Aegon. Passando ali no meio da multidão, ele ia cumprir com as expectativas da família pra sempre. Ele foi coroado pelas mãos do próprio Criston Cole. E o mais bizarro é que, de novo, o povo não ovacionou o novo rei. Se enquanto a rainheira era jovem, tipo, ela morria de medo de ser rejeitada pelo povo, parece que agora o povo estava pelo menos acostumado que ela seria a nova rainha. Foi um estranhamento, porra, generalizado essa novidade do Aegon como verdadeiro herdeiro, como novo herdeiro. O clima parecia de velório no ano inteiro, até que de repente todo o povo começou a gritar e aplaudir o novo rei. Aí, galera, de novo a gente tem que se apegar nos detalhes. Olha a respiração e os olhares do Aegon. Se até aquele momento ele não queria saber de ser rei, depois de ser ovacionado, aí ele gostou. Aí ele já mudou completamente a postura e passou a se sentir, porra, um rockstar, né? E eu não posso deixar de falar da princesa Helene que deu mais profecias pra gente. Ela teve uma aparição no início do episódio e só nisso ela já mudou três profecias. A primeira aparecia mais uma historinha pros príncipes pequenos, mas não era só isso. Quando ela falou que todos estavam fadados a querer o que foi dado a outro, ela fez uma descrição rápida da dança dos dragões. Olha só, o trono foi dado a Rhaenyra e os Rhaetal queriam o que foi dado pra ela. E de agora pra frente a gente sabe que a coroa veio pro Aegon segundo. E da mesma forma a Rhaenyra vai querer tomar pra ela. Mas tem mais. Ainda nessa cena vocês notaram o bordado que a Helene fazia? Quem não reparou era uma aranha. Agora vocês lembram que o Lorde Larys começou a explicar aquela situação dos informantes dentro do castelo? Nessa hora ele usou uma analogia de teia de aranha, lembra disso? Então de alguma forma a Helene trouxe essa pista de informantes que tava há muitos anos pelo castelo. Essa teia de aranha teve um spoiler lá no bordado de aranha que ela tava fazendo. Galera, tudo na Helene é previsão. Não dá pra ignorar nada com ela. E a Helene foi além, ok? Helene além. Enfim, ela voltou a dizer que tinha uma fera embaixo das tábuas e era pra tomar cuidado. Essa profecia ela falou pela primeira vez no episódio passado durante o Jantar de Família. E vocês sabem que nada é à toa, eu falo pra vocês. Ainda mais quando se repete. E isso foi nada menos que o gran finale do episódio. A Helene pegou o dragão dela e finalmente a gente estendeu a profecia. Cuidado com a fera debaixo das tábuas. Na boa galera, essa foi a melhor cena da Helene na minha opinião. Ela não só espalhou o povo todo ali, mas chegou com o dragão bem na cara da família real. E eu aposto que todo mundo torceu pra gritar Dracarys e pronto. Pô, sério, ela ia resolver muita coisa ali só com aquela baforada do dragão. Puts, ia ser lindo de se ver. Era só um churrasco de rai e tal e a guerra ia acabar ali. Não foi o que aconteceu, lógico, né? Porque senão nem ia ter mais série, ia acabar a série. A Helene foi embora com uma verdadeira dama e claro vai se aliar à Hanyra. E isso serviu pra esquentar tudo, literalmente, né? Esquentar tudo pro episódio final da temporada. A moral da história é que o Viserys ficou conhecido como Viserys o Pacífico. Mas bastou ele morrer pra tudo mudar. O corpo nem esfriou, galera. A guerra já estava se montando dentro da própria família dele. E essa guerra vai arrastar os sete reinos junto com os Targaryen. Isso vai chegar no episódio final na semana que vem. Não esquece, galera, deixa os três links aqui embaixo do Iberge. Dá essa moral pra gente, vai ajudar demais. Comenta aqui embaixo. Curtiu esse episódio? O que você espera pro episódio final? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos juntos até o final trazer mais informações dessa saga, House of the Dragons, aqui no Weynerd essa semana. Então eu preciso de você inscrito com o sininho. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau.